Vamos começar o nosso programa de hoje falando da... Aumento... Você ouviu isso aí, Badalui? Aumento de preço da Super Meteor? É isso mesmo? Não, não só ouvi, como assim que saiu, mandaram essa notícia bombástica, bombástica de aumento de preço. Me mandaram isso no WhatsApp, antes de você me mandar. E eu falei, caraca, vamos ver qual é, né? Porque não é assim. A gente não é tiozão, gente. Tiozão que acredita em tudo que acontece no WhatsApp. A minha mãe, cara. Minha mãe falou que o mundo vai acabar agora. Tem algumas coisas que me chamam muita atenção, Badalui, que é a velocidade com que notícias falsas se espalham na internet. Porque me parece que tem uma necessidade muito grande das pessoas de espalhar notícias falsas e tem uma falta de atenção muito grande das pessoas, mas de acreditar em qualquer coisa, cara. Acredita-se em qualquer coisa que publica. Aí comecei a receber essas mensagens aí no meio da tarde. O pessoal, ah, você viu que a Royal Field aumentou o preço da Super Meteor 650? Falei, cara, aí já a primeira coisa que eu fiz foi lá olhar no site, né? Fui lá no site, os preços continuam os mesmos, né? 33,990, 34,490 e 34,990 para as três motos, né? Aí de 33 e pouco foi para 36. Foi o momento de 3 minutos. É, eu vou colocar na tela aqui. Aí fui procurar a fonte, né? Primeiro, o cara me manda só a mensagem no WhatsApp, né? No WhatsApp não, no direct lá do Instagram, né? E falando com... Só colocando, né? Super Meteor Astral, 36,990. Interestelar, 37,490. E Celestial, que é a mais completa, 37,990. Aí eu fui procurar, né, cara? Fui no site da Royal, deu aquela olhada, né? Não achei nada, mandei mensagem para alguns internos ali. Aí me mandaram o link de onde estava, o link, Badaui, de onde estava publicado, cara? No site oficial da Royal no Facebook. Falei, site oficial? Aí você começa o negócio assim, site oficial da Royal no Facebook. Não tem site oficial, não tem página oficial da Royal no Facebook, né? Tem uma página aqui no Facebook, é um grupo público, né? Até vou colocar na tela aqui, que recebe... Foi intitulado, né, de Royal in Field Brasil, né? E estranhamente esse grupo não tem a logo da empresa, né? Você tem aqui uma foto, provavelmente, copiada da internet que colocou na página de fundo aí do grupo, né? Não é um grupo, pessoal, não é um grupo oficial isso aí. Isso é um grupo de pessoas que são entusiastas da marca. É, como tem um grupo da Interceptor, ou grupo não sei do que, grupos de Facebook. E aí você tem uma postagem aqui dessa pessoa aí, que eu não vou nem ler o nome, né? Também não dá o alofote. Que coloca lá, novos preços, uma carinha de assustado, né, cara? Com esses preços que eu acabei de falar, né? Astral é 36, 990, Interestelar é 37, 490, Celestial é 37, 990. E a grande questão, né, cara, que permeia o meu pensamento é o seguinte. De onde vieram essas informações, né? Aí, segundo o que o pessoal estava falando nos grupos também, eu direto no WhatsApp comigo, que ele teria vindo de um vendedor da marca que vazou o preço e tal. Cara, vamos lá. Primeiro, isso aqui não é uma via oficial, né, cara? Os comentários da galera aí. Já, já vai compensar de novo pegar uma Harley. A galera já fica ensandecida, né, mano? O cara já faz aquele drama, né, cara? Faz aquele... Aí vem outro, boa tarde, fake... Aí já vem outro, boa tarde, fake news, né? Já tinha colocado aí fake news. Ah, vários. Eu li isso tudo, é divertido. Esses comentários são divertidos. É isso aí. Então, tá aí, ó, tá publicado aí no site, na página do Facebook do grupo público chamado de Royal Enfield Brasil, né? E o pessoal fala assim, ah, foi vendedor que passou e tal, vendedor de loja, de alguma concessionária. E eu costumo dizer o seguinte, cara, vendedor... Eu já falei isso aqui no canal várias vezes, vou repetir. Vendedor de concessionária, e obviamente não tem nada contra os vendedores. Eu acho que os vendedores, eles fazem um trabalho fantástico. Mas, bem sinceramente, as informações privilegiadas, elas não são passadas para o vendedor, né, cara? O vendedor, ele não recebe nenhuma informação antecipada antes de o negócio ser mais ou menos público, né, cara? Eu costumo dizer que, se fosse um relacionamento, o vendedor seria mais ou menos a parte traída da história toda, porque é sempre o último a saber da história, né, cara? Então, eles não têm essas informações privilegiadas, né? Então, enquanto não é uma manifestação oficial da empresa, né, e não é verdade, né, cara? É uma fake news. Aí contatei o pessoal de dentro, o pessoal falou, olha, se aumentou, ninguém falou para a gente, não. Então, esperando avisar para a gente aí. Mas, por enquanto, vale o preço que está lá no site, né? Então, essa é a grande realidade aí dessa fake news de hoje. 29 de julho de 2024, o Silva Filho falou que vendedor de concessionária é pior do que marido traído. Marido ou mulher traída, né? Pode ser os dois, né? O último dos últimos a saber de alguma coisa da marca. É verdade, né, cara? Até porque a função do vendedor ali é vender o que tem ali, não é especular sobre chegada, sobre... E até porque, se ele é um cara que quer vender, ele vai te falar que o outro vai chegar só no que vem. Porque ele tem que vender o que está ali. Não quer que você crie uma expectativa para você não comprar, né? Não, tem mais uma coisa que a gente tem que falar sobre esses grupos americanos, que é o seguinte. É um grupo que tem um monte de integrante. Eu participava de alguns grupos da Interceptor 650, que eu entrei antes de comprar a moto, e para a viagem, porque tem umas informações, peças compatíveis, não sei o que, dicas, está quebrando isso, está acontecendo aquilo, dicas que são interessantes. Eu acho que tem aquele danadinho no grupo, cara, que o grupo está muito quieto. Aí ele fala, ah, vou falar merda, vou falar bobagem. Aí ele cria, ah, vou falar que o preço aumentou. Pum, solta e vamos ver o que vai dar, meu irmão, porque é um boom. E é um boom. Aí os caras vão jogando para os grupos de WhatsApp. A fake news, ela vai assim, ó, uau. Vai, aí chegou em você, você vê, chegou em você, em Belém. Chegou em mim, aqui em Valença. E chegou num monte de gente. Depois é que eu fui chegar no Facebook. Primeiro chegou para mim via WhatsApp. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo. Veio aqui para Chapecó comigo. E agora, meu filho, vai lá para o Belém parar. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto Excursão Atacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada. Didão, moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui no canal, Moto de Água, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um espito motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu! E ó, estou te esperando lá, hein? E ó, estou te esperando lá. E ó, estou te esperando lá. E ó, estou te esperando lá.